Boas pessoal, tudo bem? Aqui o GameValGabriel E hoje, estamos aqui para mais um vídeo de Car Mechanic, ou mais um episódio da série Portanto, como vocês querem? Eu disse que talvez aquele vídeo de Cooking Simulator Era o último vídeo Mas, eu fiz um vídeo e não gostei muito E, decidi trazer Car Mechanic Eu ainda estou a gravar na altura de escola Por isso, não sei se a escola acabou Ou as férias já acabaram ou não Este vídeo vai estar a sair no sábado, provavelmente E eu acho que é o último dia O último dia não Penúltimo dia de aulas Oh mano, estás trabalhando tudo porquê mano? Nem como estou o episódio, já estás trabalhando tudo O último episódio de... Férias Ok? E se houver mais Mais dias de férias Porque eu não sei quando é que voltamos Eu acho que é dia 16, mas pronto Fica assim né? Se houver mais... Como é que eu digo? Se houver mais... Mais uma semana de férias Porque eu trago mais vídeos Se não houver mais uma semana É o último vídeo e espero que a escola corra bem, ok? Adiante... Já estamos aqui a falar muito Este episódio não tenho nada programado Não sei o que é que nós temos para fazer hoje Vamos ver... Vamos ver o decorrer do vídeo, ok? Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal e ativar as notificações E ativar as notificações Como eu estou farto de dizer E vocês estão farto de saber Acho eu Né? Então... Let's bora! Já podia... Parece que estava aqui... Parece não... Estava a dar aqui alguns bugs Hum... Pessoal... Também quero trazer... Futuramente... Hum... Hum... Internet Café Simulator Eu... Eu tenho um e tenho dois também Eu já... Já joguei Para ver como é que era E é muito bom Mas na verdade Eu já zerei o Internet Café Simulator 2 Hum... Eu também queria trazer Eurotrack Mas só que Eurotrack Eu não tenho um jogo completo Só tenho aquela... Aquela demonstração Por isso... Não vai fazer muito sentido trazer Hum... Por isso este ano Só vamos trazer mais... É... Internet Café Simulator Está bem? Hum... Nós tínhamos subido o nível, né? No último episódio Oh... Já conseguimos melhorar-o Já conseguimos melhorar isto Então já saiu... O tema do vídeo de hoje O vídeo de hoje vai ser sobre... Hum... A desbloquear isto Ou não? Ou não dá? Ah... Dá sim... Acho... Acho que... Acho que dá, né? Acho que dá... Ou não? Não... Tem que estar a... Acho que não... Mas pronto... Se der... Também estamos quase a subir de nível Mais um bocadinho Já estamos... A subir... Vamos... Arranjar aqui um carro Aqui tem... Muito... Perdão... Hum... Vamos arranjar esta menos coisa Cor de fábrica Ai... Olhem aqui em cima Aqui... Dizem que esta cor É a cor de fábrica do carro Oh... Oh mano... Ai é feio... Que dói mano... Ah... 114... 114 HP... Não é muita coisa... Mas... Jutar... Ah... Caixa de câmbio... 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 Basicamente é tudo no câmbio e na carreceria Depois temos aqui... Este carro para arranjar... Arranjamos este... Também não é muita coisa... Ah... Deixa a ver... Este tem 361 de HP... Este é um carro... Parece ser um carro de corrida... Por conta das rodas e também por causa da pintura... Parece ser... E tem 361 de HP... Mas pronto... Deixa... Deixa estar... Eles é que sabem... Se querem perder ou não... Não sou eu... Pronto... Ah... Vamos... Ai... Consegues... Despois armas... Obrigado... Ah... Vamos aqui tirar isto... Consegues a parafusar... Obrigado... Vamos a parafusar isto... 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 E isto... Vamos... Tirar a caixa... Vamos também... Não nos esquecer da... Posta em funcionamento... Ah... Mas isto... Temos que tirar lá de cima... Temos que tirar daqui... Um pouco dava para chegar... Mas pronto... Eu já ouvi... Diz que não... Não vamos insistir... Agora vamos ter que subir outra vez... Isto não faz sentido... Mas pronto... Vamos... Tirar a caixa... Agora sim... É montar... É tirar... Esta caixa aqui é robusta... Bem robusta... Até... Pronto... Está tudo... Já sabemos tudo... Esta caixa de câmbio é... 14RWD... 14RWD..., dort... Electra... Aqui... É aqui... Essa caixa de câmbio... 14... Towers... 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 Uh... Towers... 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 Ora vamos montar, nem vou acelerar o vídeo porque isto é rápido, isto aqui é muito rápido, mas o que é que vocês acham pessoal, eu vou trazer Internet Café Simulator 1, para nós começarmos lá da primeira série, do primeiro jogo. Pois futuramente se vocês derem apoio aqui, trago outros jogos, obviamente, não vou ter os mesmos jogos para sempre, mas com o vosso apoio eu trago outros jogos, trago outras coisas, futuramente eu não quero continuar com os jogos, eu quero continuar a trazer, continuar não, trazer coisas novas ao canal. Mas este vai depender de tudo de ti, pronto, de ti, de vocês, pronto. Mas vamos parar de falar, hoje não me esqueci, hoje não me esqueci, hoje não me esqueci, pronto, está tudo montado, está tudo montado. Porta traseira esquerda, porta traseira direita, para lá mais da frente esquerdo, esquerdo, oh mano, vou tirar de tudo, é melhor porque eu vou me esquecer. Assim o carro também fica bonito, só que precisamos daquela solva, para o carro ficar mesmo bonito. Precisamos da solva para tirar esta ferrugem aqui do carro. Foi isso nós precisamos desta cena aqui. Vamos. Modo de montagem. Vamos fazer aquele... Aquele truque que eu já vos mostrei. Celan Kiurum K Po. Cерьum... Não zee... When wascu. Cерьum... Não. E é um, chega aqui um nome já complicado, Salen, Salen, Kiram, mano, Ierem, é isto mesmo, bora, compra tudo, compra tudo. Pronto, está tudo comprado, e é só ficar feio, mas pronto, também ninguém vai reparar, ninguém, ninguém, ninguém vai reparar, achas? Quem repara, mano, pô, quem reparar também, tem uns olhos, vou dizer, porque ninguém vai reparar um carro assim, mano, ninguém, quem reparar, carro está assim, tem os melhores olhos do mundo, Pessoal, outro jogo que eu também estou muito viciado, mobile, é, My Retro Garage, é um jogo de, é um jogo de mecânica, mas só que mobile, é poeta fixe, se vocês quiserem instalar, mas, instalem que o jogo é muito bom. Não sei porquê, não sei porquê, não instalaram aquelas que eu queria, mano, só trocar isto, ó, ó, só troquei, as cenas no câmbio, não é nada, ó, e a carroçaria, não é nada, até agora estou me a acompanhar, não é, espero que não, Não troquei mais nada, além disso. E tá, mas dá 11.054. Puts, há cenas que eu mexo no motor todo. Tiro o carro todo. E dá-me, vai, 3.000. Esta aqui, que pouca coisa, dá 11.000. Qual é o sentido? Falta a placa traseira. Ai, é. Eu não perguntei se falta ou não. Se o que tivesse placa, não quer saber. Vai comprar outra. Eu, não tenho que estar a pôr. Só vou pôr porque o jogo me obriga a pôr. Senão, se fosse eu, era obrigar esse gajo a comprar uma nova. Pá, como eu ia fazer isso, mas pronto. Se eu fizesse. Ai, não dá. Preciso desbloquear esta. Vou desbloquear esta aqui. E era depois de estar a desbloquear esta. Mas pronto. Desculpa. Hum. Mais para a frente. Fazemos, está bem? Vamos vender tudo. Ganhar aqui um dinheirinho com isto. Temos aqui um mapa. Que eu já não vou estas cenas à boeta. Aqui ninguém quer saber. Só há isto. Mas ninguém lá para as mãos. Vamos explorar o coisa. Alguém pode dizer. Vamos aqui aceitar outro pedido. Mas não quero saber. Nunca arranjámos este Acura. Acho que é um Acura. Parece. Parecia. Então cá arranjámos este Acura. Agora vamos arranjá-lo. Porque eu quero. Pautimamos. Câmbio, câmbio, câmbio e câmbio. Câmbio, câmbio e câmbio. Este aqui é o que? Marulho estranho. Desde o compartimento do motor. Direção imprecisa. Câmbio, 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 câmbio e câmbio. E problemas de freio. Então isso é tudo lá em baixo. Portanto também vamos arranjar só mais este carro. E vamos acabar com o episódio. Já estamos a 6 minutos. Para mim. Para vocês devem estar a menos. Depois da edição. Pronto. Viram aí o. O vídeo de. Como se chama. O torque drift que eu fiz na. Na sexta. Não. Na sexta-feira não. Na quinta-feira. Mas. Aquela manobra que eu fiz no final. Putz. Eias. Eias. Foi vai dar boa. Mano. 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 Isso está. Isto não era suposto estar assim. Ou era. Eu acho que não. Espera. Ahm. Se vocês viram o final. Se vocês não viram. Vão lá ver. Putz. Eu fiz lá um. Um drift. Mano. Eia. Mano. Nem eu. Nem eu acredito. É como é que eu fiz aquilo. Putz. Foi basicamente um. 3-6. Eu continuei a fazer drift. Como se não tivesse. Como. Como se fosse um drift normal. Pois. Se vocês não viram. Vão lá ver. E deixem like. Lá naquele vídeo. E se também vocês. Severem gostar da série. Deem like. No vídeo. Mano. Podes parar. De dizer. Tanto. Tanto. Vídeo. Mano. Já. Já. Já fazem irritar um bocadinho. Tá bem? Obrigado. O que é que falta? O que é que falta? O que é que falta? Vamos aqui ver a parte de trás. Tanto. 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 Vamos lá. Vamos baixar e ver como é que, o que é que é preciso. Aposto que vai ser o rotor mano, porque aqui, aqui é sempre tudo, tudo, o rotor não. Não sei qual era o nome daquilo, mas também não era. Vais dizer que eu vou até que desmontar tudo ou não? Ou vais? Ou vais dizer? Pronto. Só vou fazer um corte neste vídeo. Hoje nem vou atentar o vídeo porque vai ficar grande o vídeo e não quero que vocês fiquem a apanhar seco. Ok? Por isso, vamos ver nos daqui a pouco. Agora, veja. Pronto pessoal, já estamos aqui de volta. Eu tive que desmontar o carro quase todo. Porque eu não descobri ali uma peça e era uma vareta. Uma vareta. Mano, aquilo estava tão bem escondido. Eu, quer dizer, bem escondido também não. Mas pronto. Tive que desmontar tudo e era só uma vareta. Eu vou fazer. Mas já acontece. Hummm. Já tirei aqui a fotodata mail. Hummm. 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 Acabar. As velas de ignição. Digne sizes. Deixa-me ver se dá para montar daqui. É daqui. É daqui. Dá. Boa, boa, boa. Estás-te a trabalhar tudo. Porquê? Pode desmontar. Espero que sim. Por isso é que faltava isto. Eu não me estava a lembrar das coisas. Bora. Agora sim podemos terminar. Oh. Olha. Vocês viram. Deu 3 mil. O outro. Que que. Hummm. Hummm. Como é que eu digo. O outro que foi pouca coisa. Tipo deu 11 mil. Este aqui. Eu tive que desmontar o carro quase todo. Só deu 11 mil. E depois. Está lá. Eu vim aqui arranjar esta cena. As peças. Ficaram mais estragadas ainda. Um centímetro. Isto não faz sentido. Tipo esta cena. Estava quase a 100% desta cena aqui. Eu a fui arranjar. Para ficar a 100% menos. E agora está com 8%. Mas qual é o sentido? Não sei. Bem vamos acabar o episódio. Se até gostar. Deixe o like. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Para não perderem nenhum vídeo. Ok. Hummm. Próximo episódio. Não sei o que é que vamos fazer. Mas se calhar. É para a semana. Ou talvez. Hummm. É daqui a. A dois meses. Logo. Logo se vê. Porque eu não sei mesmo. Quantos. Quantos dias de férias. Ou quantas semanas de férias são. Hummm. Vamos arranjar este carro. Eu pensei que era um Akura. Porque parecia. Mas não. Mas é bem de lindo. Este escape também. Hummm. Vamos arranjar. Aqui é o carro mano. Ah o outro. Deixa ver aqui. E este era bacana de arranjar. Uh. Este aqui. Então. Vamos arranjar este. Eu nunca arranjei este. Bora ver. Aia que bonito mano. Aia que bonito. Que bonito. Mas bom. Fica para o próximo episódio. Arranjamos este carro. Que não tem muita coisa. Mas. Desta tarde. Arranjamos estes dois carros. Vemos. Se. Conseguimos. Ah. Sweet nível. Ok. Aqui. Nesta cena. Se não. Fica para. Para daqui. Dois episódios. E talvez. Nem isso. Ah. É isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam. De deixar o like. Ao meu registro. E fui. Até a próxima. Tchau.